Oi gente, estamos aqui hoje pra comer balas, não mentira Pra comer só, porque ela não chama Mentira, esse aqui é mais um, é tudo história E hoje eu tô com a minha amiga Lígia, minha amiga nova, porque eu conheci ela há dois dias Pessoalmente, mas eu vou explicar porquê, gente Era uma vez, a propósito, eu estou aqui em Brasília, eu sou de São Paulo, pra quem não sabe E era uma vez uma... Pra quem não sabe, isso aqui tá muito bom Eu sou compostora, ela é compostora E há mais ou menos uns 57 anos e meio atrás Quantos anos, Lígia? Não, 57 anos e meio e dois meses Eu perdi qual vai falar uma pergunta Eu devia ter uns 9 anos, Lígia Tenho uns 10 anos, gente, pelo menos Um pouquinho mais, porque se eu tenho 31 11 anos, 11 anos e um mês E 7 dias Bom, não sei como que a gente se encontrou Foi em algum site, não foi? Orkut Orkut Comunidade de compositores Comunidade de compositores Isso Nos conhecemos e começamos a fazer música juntas Exatamente E aí... Acabou Obrigada por ter assistido Tchau Bom, a gente compunha muita coisa E, inclusive, a gente tava comentando sobre isso hoje Várias coisas a gente achava Nossa, que bom, né? E hoje a gente ouve Escuta as músicas antigas E a gente, olha que foda, não sei o que Hoje em dia não dá pra escutar Não, a gente ouve e fala Não Mas sobraram umas boas, né? Sim, tem algumas Inclusive, tem duas gravadas aqui Vestígios E agora não São duas músicas Vestígios é dela, sozinha E que eu amo Que eu citei naquele outro vídeo Músicas da minha vida e tal E essa aqui é minha e dela Vejam Essas não se encaixam no negócio de vergonha alheia Essa a gente ainda acha boa Não sei daqui a dez anos, né? Mais dez anos Espero que vocês também achem boas essas músicas Depois comenta aqui embaixo E eis que a gente Tinha uma música que a gente fez pensando na Vanessa Camargo, né? Lembra? Foi Porque a gente via meio que a rivalidade Entre aspas de Vanessa Camargo e Sandy naquela época E a Vanessa Camargo era mais Menos Menos certinha? Menos certinha Mais ousada E a gente pegou Mais ousada E a gente pegou um tema É... Que inclusive eu acho que você Eu nunca te contei isso Mas o nome da música Eu me inspirei na Hilary Duff Que tem uma música chamada Why Not Ela nunca tinha me contado Ela tá me contando agora E vocês estão sabendo antes do que eu Bom, a nossa música chama Por Que Não? E essa música a gente fez pensando na Vanessa Camargo Essa coisa dela não ser tão certinha E fizemos a música e gostávamos da música E... Você não lembra como foi parar no mundo daquele aqui? Eu lembro Você não lembra? Eu lembro Calma Então Deixa eu explicar Deixa eu parar de comer Enquanto isso eu vou comendo Deixa eu explicar A Lígia nunca foi cantora A ideia dela era realmente só compor Eu sempre cantei e tal Mas a nossa ideia era compor pra outras pessoas gravarem Então a gente compunha de estilos variados Não necessariamente o que a gente ouvia Ou que a gente super curtia, gostava Então a gente tinha meio de tudo Sertanejo, pagode, funk Tinha tudo, né? A gente realmente compunha Via isso como um trabalho E quando a gente compôs essa música A gente compôs pensando na Vanessa Só que assim Tem um detalhe Como é que a gente faz pra chegar Essas músicas nas pessoas, né? E... Tá, agora eu não lembro mais nada Mentira, que eu quero comer Bom, e aí É... Eu não sei se foi eu Se foi a Paula A gente conheceu uma pessoa na internet Que... É... Trabalhava nesse meio E que tinha alguns contatos É... Fui eu Era uma amiga minha É Era uma amiga sua Não lembro mais quem era Mas foi tudo culpa da Paula Tudo minha culpa É... Ela conheceu uma pessoa A gente mostrou a música pra essa pessoa Essa pessoa gostou bastante E falou Eu vou mandar pra Kelly King É Falou que ia mandar pra Kelly King A gente... Ah, beleza Manda sim Só que ela enviou Como uma pessoa desconhecida Porque ela não tinha contato com a Kelly King Ela simplesmente enviou para o escritório É... A música chegou no escritório da Kelly Ela escutou a música Gostou bastante A mãe da Kelly King escutou É, a mãe E a mãe dela E a mãe dela guardou Pelo menos foi a história que chegou na gente Foi A mãe dela guardou A mãe dela guardou o CD Só que assim Depois foram procurar a gente Um ano depois, né? Isso Tanto que quando procuraram A gente não sabia Eu tava até em contato com um outro compositor Lembra dessa história? Uhum Um outro compositor que tinha mais nome até E ele gostou também dessa música E falou A Kelly King tá gravando Eu vou mostrar essa música pra ela Lógico que rolaria um negócio de parceria e tal Mas tudo bem É... Contanto que gravasse Contanto que gostasse, né? Pra gente tudo bem Isso tudo rolando em paralelo Ou seja A mãe da Kelly King já tava com a nossa música Só que a gente não sabia disso A gente não sabia E em paralelo a Paula já tava negociando Uma possível parceria com um compostor Que é já um compostor de renome Sim Aí, eis que me ligam Na minha casa Oi, eu sou do escritório da Kelly King E a gente tá aqui com uma música sua E... Ah, queria saber se eu tenho interesse Que ela grave Não sei o que Porque ela gostou E tal Aí eu... Tipo... É sério, né? Sabe? Dá aquele baque Como assim? É mentira, né? Aí eu até tinha a Bina na época Eu olhei Era do Rio de Janeiro A ligação Aí eu... Ah, não Tenho interesse sim Mas sabe não botando muita fé? É de tipo... É... Sei lá, né? Mesmo porque Como a gente tava conversando com um outro cara Seria por ele o contato, né? Eu não acho que ligariam pra gente Se tivesse sido por ele Aí ela... Ela ligou e tal Até quando ela desligou É... Eu acho que foi... Eu fui falar com você, né? E falei Meu, mas será que é verdade? Não sei o que Liga lá de volta, né? E eu liguei em seguida Não sei se você lembra disso Eu liguei ele em seguida Eu falei Oi, então é que me ligaram daí? É... Não sei o que Eu só queria confirmar Nem lembro que história que eu inventei Pra saber se era real mesmo E ela realmente Era do escritório da Kereki E ela queria a mesma música Gente, eu não acredito Como assim? E a história era essa Que a mãe dela tinha ouvido o CD Um ano antes, gente Um ano E o detalhe é que eu não tinha mais nem contato Com a menina que mandou Tanto que eu não lembro o nome dela Não lembro se um dia Quem sabe ela vê esse vídeo Eu acho que é Paola Leonardo Eu acho que é Bom, enfim Se ela ver, ela vai saber que é ela Então ela vai Caramba, mas se eu lembro o nome Eu vou procurar ela de novo Então Paola, vamos procurar você Aguenta aí que a gente vai te procurar Pois é, e o incrível foi Que a mãe dela guardou o CD com a música Durante um ano, assim Até que ela entrasse em estúdio de novo Isso foi bem bacana, assim São coisas que a gente vê Que quando é pra ser realmente As coisas acontecem E assim, acabou que a gente também Criou uma amizade bacana Com uma das secretárias lá do escritório A Fabi Beijo, Fabi Muito obrigada por você ter aguentado a nossa ansiedade Que a gente ficava perturbando a Fabi o tempo todo E aí, vai gravar? Já gravou? Como é que tá? Aquela história de só acredito escutando, né? É, não é nem vendo É, escutando E no final, gente A música ficou O nome do CD Ficou Kelly Key Por que não? E ela gravou clipe E tudo mais E... Que legal, né? Foi muito mais do que a gente A gente imaginou, assim Mas deu treta, né? Porque deu treta com outro compositor Porque ele ficou meio puto, assim Ele achou que a gente tinha passado a perna nele Tanto que a gente não se fala mais Eu até tentei voltar a falar com ele, mas sim É, e na verdade, assim A Kelly gostou da música E quis fazer algumas alterações Algumas mexidas E ela que pediu parceria na música Então, assim Mesmo que chegasse via ele Ela ia querer a nossa versão Pra ela mexer Modificar da forma dela E gravar a versão Em parceria com a gente É E não foi por ele, né? Isso que... Foi um mal entendido Foi super mal entendido E, assim, foi engraçado Que foi a mesma música Eles tiveram o mesmo tiro De, tipo O cara é bom, né? O cara é bom É, o cara é muito bom Ele ouviu a música E ele falou Isso rola Tanto rola Que ela veio procurar a gente Aí ela escreveu Porque, assim, o detalhe básico É que a gente compunha A gente tem zilhões de músicas juntas Sobre todos os temas De todos os estilos E a gente não se conhecia Eu tô conhecendo ela agora Mais de dez anos depois Eu tô aqui na casa dela Eu vim fazer um trabalho aqui Em Brasília E falei Então, tô indo pra aí A gente sempre sonhava Que fosse na Globo, né? Esse encontro No Faustão No Faustão E, tipo, aquele encontro De, tipo, duas compositoras E super famosas Que nunca se viram E vão se encontrar No palco do programa Mas ela já falou Eu contei pro Faustão É, então Ela já deu essa ideia Assim, ó Não vamos falar que a gente se conhece Aí no Faustão A gente finge tudo e tal Vai que ele vê esse vídeo e tal E resolve levar a gente pra lá, né? É, a gente finge que não se conhece É, exatamente Viu, Faustão? Ou o Jô também, né? Mas é que o Faustão É mais sensacionalista, né? E você é mais, tipo Elas nunca se viram E não sei o que E tem São tantos sucessos Que estão tocando por aí, ó Bom, e aí a gente vai Gravar pra vocês Uma versão dessa música É a versão nossa, né? A nossa versão Sem a alteração da Kelly Sem a alteração do outro compositor Vai ser a versão Que realmente chamou a atenção Das pessoas É isso aí Tá? Pela estrada Vou seguir o meu caminho Sem parada Embalada no destino Eu não quero um mapa De onde fica a minha Dessa vez eu vou seguir A minha fila Tentei ser tudo O que queriam de mim Mas entendi que a vida Não é bem assim Eu não tenho vocação pra ser sentida Vou provar que posso me cuidar sozinha Se eu quero sair, eu vou sair Deixar a vontade me levar Se posso se eu me enfrentar Chegou a hora de tentar Por que não andar descalço pela rua a pé? Por que não gritar bem alto tudo aquilo que eu quiser? Me libertar de regras e acontecer Não quero limites pra viver Por que não andar descalço pela rua a pé? Por que não gritar bem alto tudo aquilo que eu quiser? Me libertar de regras e acontecer Não quero limites pra viver Caminhando a favor ou com o vento Vou fazendo o que me vem no pensamento Decidida a não ser o que não sou Ter a vida liberada como for Já nem lembro minhas áreas e meus medos Nem a razão pra revelar os meus segredos Indo nessa seteira hora pra voltar Sem depressa, pois sei onde vou chegar Eu posso até me distrair Estar a um passo de errar Mas pelo caminho eu levo Por que não andar descalço pela rua a pé? Por que não gritar bem alto tudo aquilo que eu quiser? Me libertar de regras e acontecer Não quero limites pra viver Por que não andar descalço pela rua a pé? Por que não gritar bem alto tudo aquilo que eu quiser? Me libertar de regras e acontecer Não quero limites pra viver Então é isso gente, espero que tenham gostado de um Etos História Lembrando que isso é uma sessão que tem aqui no canal Onde eu conto histórias malucas da minha vida Tem uma playlist só com esses vídeos Caso vocês queiram assistir É só procurar aqui embaixo, aqui do lado, sei lá onde E obrigada Lígia pelos vídeos Todos os vídeos, a gente gravou vários vídeos juntos Aos poucos a gente vai soltando e vocês vão vendo E quero voltar mais vezes E você agora tem que ir lá em casa Tá, seja bem-vinda Volte com mais doces, por favor Foda-me, tá bom É, mas ela não falou Mas ela também comprou um monte de coisa ali Falou, ó, tem um armário ali Eu abri o armário, tem muita coisa Mas assistam no vlog No vlog tem tudo isso Tchau gente Tchau gente Clique em gostei se gostou do vídeo Se inscreva no canal Me segue no Snapchat, no Instagram E a gente se fala na próxima Beijo, tchau A música foi parar na mão da Kelly aqui Eu tenho um Alzheimer, eu não lembro mais Como é que a gente vai lembrando Eu também não lembro, quer dizer Mais ou menos Deixa eu apresentar Como é que a gente se conhece? Tudo bom, gente? Não, verdade, eu sei Desculpa, eu fiz a versão dela, não me A minha Entendeu, né? Você não tá aqui Não, peraí Muito legal, esse momento de gravar vídeo Obrigado Obrigado E aí Obrigado.